Já foi um mosteiro e já foi o Palácio das Cortes. Hoje é o símbolo da democracia portuguesa e a sua história está a percorrer o país com a exposição itinerante Assembleia da República, breve história do parlamentarismo português. Foi a senhora doutora, a senhora marida da Associação Esteves, que nos incentivou a levarmos a exposição e a preço aos lugares mais recónditos de Portugal e que ela é feita justamente para levar a imagem do Parlamento, uma boa imagem do Parlamento, às pessoas que não têm possibilidades de ir a Lisboa. A mostra descreve em 25 painéis a história do parlamentarismo em Portugal desde as Cortes Constituintes de 1821 até à atualidade, apresentando ainda uma contextualização do Palácio de São Bento sobre o ponto de vista funcional, arquitetónico e artístico. Temos tido realmente sempre a preocupação de chegar ao cidadão através da história do Palácio de São Bento enquanto museu, só que é um museu em que vivem e em que trabalham pessoas. Hoje em dia não dormem lá ninguém, mas ainda é um local onde vivem pessoas, não vivem de noite, mas vivem de dia. E torna-se, por isso, uma razão, um espaço muito vivo, um museu vivo, em que o seu espólio está espalhado por todo o Palácio. Em Valpaços, a exposição esteve na Biblioteca Municipal, de 5 a 25 de abril, e recebeu dezenas de visitas. Aqui está a democracia representada, é bom para Valpaços, é bom para a Câmara Municipal, está aqui representada a história para o país, uma pequena facção da Assembleia da República, que eu lamento que não conheço. O objetivo desta iniciativa é levar à Assembleia da República junto das pessoas que vivem mais longe da capital. Engimagem Valpaços, o seu parceiro de excelência. Mil automóveis, uma escolha com segurança. Farmácia Pimentel, tradição e modernidade, cuidando do seu bem-estar por gerações. Intermarché de Valpaços, porque se quer qualidade, é no Intermarché. Farmácia Almeida Sousa, dedicação que prolonga a sua saúde. Gabuleireiros Calilé, visite-nos. Farmácia Nova de Valpaços, porque se faz bem, a Farmácia Nova tem. Legenda Adriana Zanotto